Olá meus amigos do canal Vida de Pescador Pontos e Encantos Aqui é André Leão Hoje a dica, hoje a aula pra vocês Vai ser com relação ao que? Rode a vinheta Com relação a um animal Tá ele aqui Olha o show de bola Belíssimo animal gente, boa Olha Um grilo Esse grilo aqui é um inseto É um inseto Contém aí três pares De pernas As pernas traseiras São maiores Eles pulam bastante Olha essa imagem agora Olha que imagem Esse grilo gente, eu nunca Tinha visto dessa cor não Belíssimo animal, belíssimo exemplar Existe mais de Se eu não me engano Oitocentas espécies de grilos São semelhantes aos gafanhotos Mas não são Olha que cor Ele tem a cor verde Amarela Asas Vermelha também Antenas grandes Viu gente É um inseto aí Belíssimo Belíssimo, belíssimo Vocês aqui ó Podem Quem tá na filmagem Quem tá na filmagem Adnassi 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 o que? Revoredo Conhecido como? Neném Pronto Tá de volta Faz tempo Então gente Uma dica aí Pra vocês Com relação A esse animal Com relação a esse animal Entendeu? Então aí Mais uma aula Uma explicação Show de bola Um cenário aqui Que eu sempre digo a vocês É com simplicidade Meu cenário é esse aqui Tá vendo? Coloco minhas pedras Apoiando Entendeu? Já dei aula Sobre pedras Entendeu? E aqui Né? Essas belíssimas plantas Né? Sabe o nome dessas plantas Neném? Tem ideia? Não Calanchói Calanchói Tem várias cores Essas Essas plantas São belíssimas Belíssimas Então Continua a filmagem Só vou colocar aqui E aí Pra finalizar A pessoa tem que fazer o que? Neném Dá o like E o que mais? Se inscrever E vamos lá Tudo junto e misturado Então Vou agora Tirar esse animal daqui Ele vai pra A liberdade Sim Deixa eu falar um pouco Mais um pouco Sobre esse animal Ele tem O vento O vento Faz parte Ele faz Esse animal Estamos aqui No período de inverno Né? Já falei sobre isso Esse animal Ele atrai As fêmeas Né? Ele canta Né? Ele tem uma forma De cantar Os machos É que ele faz Atrair as fêmeas Ele tem um costume Um costume também De De É Doturno Com relação A alimentação Come plantas É Come insetos Também É um inseto Mas come inseto Também E resto De alimentos Humanos Certo? Não tem assim Comprovado Nenhum perigo Pra humanos Certo? Não tem nada Comprovado Com relação Grilos E é um animal Simples Certo gente? Tudo bem Em grande quantidade Pode acabar Uma lavoura Né? Principalmente Os gafanhotos Os gafanhotos sim Mas aqui Show de bola Mais um animal Né? Capturado aqui Nossa residência Pra vocês Essa cor desse animal Primeira vez Tô vendo Já conheci Vários gregos Vou tentar aqui Pegar Ele já quer ir embora Né? Vou tentar aqui Tirar ele daqui Faz parte Não tô prejudicando O animal Mas olha a beleza Olha que cena Quer tirar você Meu amiguinho Nada aqui é planejado Viu? Eita Agora sim Calma Vamos botar ele aqui Pra ver se ele vem Pra plantar Né? Continua Aê Olha Olha que show Olha que cena Gente Show de bola Foi embora Pronto E aí neném? Beleza? Foi bonito? Foi Foi embora Voltou pra natureza Voltou pra natureza E é assim que temos que fazer Então meu amigo E minha amiga Aqui é André Leão Mais uma dica Uma aula Com relação A vários animais existentes E você viu Viu pra minha mão Peguei Não faz nada não Ok? Então até a próxima Até a próxima Se Deus quiser Que Deus quer Até mais Tchau 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 Tchau